É bela, é fera, é mulher, é moderna, é fruto de uma nova era Uh, quero te ver Vendendo charme, fazendo sucesso, andando sempre no lado certo Uh, quero ter você pra sempre Eu sei que nada dura pra sempre, principalmente um caso de amor Lembro bem de quem você já gostou Declamo versos sinceros, apaixonado sei que nunca ouvi Felizmente vi, quando você sorriu Ao lembrar de um beijo que lhe dei Amor, eu sei que fui feliz Ainda bem que sou quem dera Voltar no tempo Relembrar bons momentos Que passei com você Junto de você É bela, é fera, é mulher, é moderna, é fruto de uma nova era Uh, quero te ver Vendendo charme, fazendo sucesso, andando sempre no lado certo Uh, quero ter você Pra sempre Uh, baby, sei que nada dura pra sempre Principalmente um caso de amor Lembro bem de quem você já gostou Lembro bem de quem você já gostou Declamo versos sinceros, apaixonado sei que nunca ouvi Felizmente vi, quando você sorriu Ao lembrar de um beijo que lhe dei Amor, eu sei que fui feliz Amor, eu sei que fui feliz Ainda bem que sou quem dera Voltar no tempo Relembrar bons momentos Que passei com você Junto de você Eu quero te ver Preciso te ver Eu quero te fazer Oh 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 Oh